Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, sexta-feira 24 de fevereiro de 2023, tem caminhão de terra avançando por ali, e as obras aqui no entorno não param, muita coisa acontecendo, é onde o bicho está pegando nesse momento, é aqui, nesta área. Tem as obras também que vão ter que ser feitas aí, nas questões de contrapartidas, mas aqui na parte do estádio tem que estar tudo pronto também. E é impressionante, quando a gente avalia a questão de valores, tudo está sendo exigido para a inauguração e alvaraz aqui do estádio. Nenhum outro estádio do Brasil teve tantas contrapartidas exigidas pelo poder público. O Atlético tendo que fazer o papel de prefeitura, de estado, de federação, de governo federal, em algumas questões, para suprir as necessidades do bairro que existia antes até da construção do estádio. Ficou largado tudo aqui, agora que tem o estádio, é óbvio que a gente tem que fazer alterações para suportar o fluxo de pessoas, veículos. Nos dias de jogos, né, esse fluxo não existia anteriormente, vai trazer mais fluxo de pessoas e veículos aqui na Via Expressa, por exemplo, e nas ruas aí do entorno, mas parte disso deveria ter sido pensado pela prefeitura e não sendo realizado pelo Atlético, porque causou um aumento enorme dos custos aí no estádio. Mas não é assunto para agora. Vamos acompanhar aqui como estão sendo feitas essas etapas aqui pelo lado de fora. Vou tentar achar um lugar melhor aqui, vou lá para a Via Expressa. Vou descer por aqui, eu sei que em cima da avenida não tem fios, fica mais fácil da gente pilotar. Então, vou chegar até aqui e daqui eu olho lá para a obra. Não vai passar nada mais alto do que isso, não. Eu estou ali, cerca de uns 6 metros ali do piso. Não tem veículos com essa altura que passam por aqui, não. Tem trabalho acontecendo, vão fazer questões de fundação ali, ó. Vão concretar provavelmente aquela parte, fizeram a parte superior, vão retirando a terra e concretando a base. Deve ter feito isso aqui também, para reforçar a contenção dessa encosta aqui bem juntinho da Via Expressa, né. Então, está aí, ó. Muita ação acontecendo aqui nesse momento. Já estão, já retiraram até os tapumes aqui em alguns pontos, né. E aí, o trabalho segue aqui dessa forma. Então, vamos passando até onde der aqui. Eu vou aqui pela rua mesmo. Até onde eu tiver sinal disponível. O sinal aqui não é infinito. Eu só pergunto às vezes, ah, não vai lá, vai lá. A gente tem algumas limitações sim. Então, a gente, para fazer com segurança, tem que fazer respeito a essas limitações. Vamos chegar até ali, ó. Até ali, ó. Tem alguém trabalhando por lá também. Eu vou passando aqui baixinho. E por aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Também aquele trabalho de fundações. Retiram a terra na parte inferior ali do concreto, que já foi feito. Então, as esperas ficam lá, a parte metálica. Vamos colocar outra ferragem ali, fazer amarração e concretar tudo junto ali. E vai virar uma peça única, né. Depois de concretada por ali. Outra área que avança bastante é aqui em cima, na via de enrolamento ali, ó. Os veículos. Tem uma máquina por aqui, ó. A vontade é fazer assim, ó. Zoom e passar por aqui. E deixar um dia com permissão a gente faz. Vamos lá. E aqui. Também as questões de contenção dessas encostas por aqui. Estão colocando aqueles tirantes. Na encosta. Primeiro são colocados os tirantes, ó. Eles entram lá para dentro do talude. E depois vem com a parte metálica fazer amarração. E depois projetam com o concreto. E aí fica uma estrutura definitiva em todos esses recortes ou degraus que nós temos aqui. Como se fosse aí um muro de arrimo, né. Vão fazendo todas as questões. Ali a função é diferente. A técnica é diferente. É o muro de terra armada. Em locais a gente percebe onde não há um ângulo. Para fazer um talude como está esse aqui, ó. Provavelmente aqui seja uma via de enrolamento também. Mas em locais onde não permite, por exemplo. Se fizesse nesse de cima. Ocuparia ali aquela parte de baixo, né. Então não teriam duas vias de acesso ali. Então optaram pelo muro de terra armada. Que já está ali com quatro camadas de altura nos blocos, né. E aí vão jogando terra, compactando. Jogando terra, compactando até chegar no nível máximo. Quando podem começar a pensar na questão do asfalto, né. Se for o concreto. Não sei o que vão usar por aqui, né. Uma questão interessante aí para quem é de engenharia, né. E sempre que eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, eu vou lá e pesquiso, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, estive lá em janeiro. Comentando assim que grande parte das vias, só acredito que mais da metade são de concreto. E não de asfalto. Aí fui ler a respeito, claro, né. O concreto ele é mais durável. Essa parte da via espécie é concreta, ó. Tem algumas dessas rachaduras aí. Mas isso provavelmente foi feito aí no final dos anos 70, começo dos anos 80. Esse trecho daqui até a... O coração é claríssimo, por exemplo. Eu não lembro de ter tido reforma, recapiamento nesse trecho aqui. O concreto ele dura muito mais. É um processo mais caro. Mas ele dura muito mais. Aí dizem que sem manutenção a pista de concreto dura 30 anos. Enquanto a de asfalto desce. Um bom asfalto, né. Antes de dar qualquer tipo de manutenção. Tem alguns trechos no Brasil que a pista... O concreto tem quase 100 anos. Aquela rodovia que vai pra Petrópolis, passa por Petrópolis, pro Rio de Janeiro. Ela é de concreto, né. Ela tá ainda em bom estado, ó. Vamos levantar algumas peças por ali, ó. A gente acompanha aqui de pertinho. São blocos aqui de encaixe aqui do Morro de Terra Armada. Não sei até que altura vai isso aqui. É difícil ter essa referência voando por aqui, né. Mas eu sei que esse caminho aqui os carros vão seguir. Vamos ver se o sinal vai me permitir ir até lá na frente. Mostrar aqui, ó. Vai descer essa rampa. Quem estiver indo pra sentido contagem. Provavelmente vai ser o caminho que eu vou fazer, ó. Esse caminho eu devo fazer por aqui, ó. Descer as rampas por aqui. Pegar a vice-presso e ir embora pra casa. Então até... Eu posso ter isso lá na frente. Eu vou até aqui, ó. Que tá bom. Pra você passar disso não. Então aqui as pistas vão descendo. Até chegarem ao nível da vice-presso. Provavelmente vão fazer acabamento aqui nessas encostas. Talvez não com os tirantes, né. Que ali ficariam bem juntinhos ali dos... Daquelas estruturas ali de contenção metálicas. São batidas ali na força bruta mesmo pelo bate-stacas. Mas o processo aqui tá sendo outro. Então a gente... Quem é de engenharia gosta de ver os vídeos. Porque você consegue acompanhar em loco. Em real time, né. E aí... Acontecendo ali vários tipos de soluções construtivas pra engenharia. Então eu já tive contato aí com gente que não... Nem gosta de futebol, né. Não é criticar, não é... Não curte, nem esporte. Mas curte engenharia e acaba acompanhando as imagens por aqui. Pra acompanhar esses processos acontecendo por aqui também. E eu por aqui vou encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri